Pessoal, quem tiver com as fichinhas do carro até o número 100, pega as fichinhas do para-brisa, vem atrás das meninas aqui da organização que eu vou estar dando um energético por fichinha até o número 100. Primeiro encontro de carros antigos. Dois Opalas, um atrás do outro. Fichinha rosa já filmei. Lá, um Opala Comodoro, placa 1027, chique no urte. Opala do Sr. Martinelli. Erciso, original, único dono. Ele está vendendo? Ah, ele vende. Busca, mais busca. Passar. Busca. Ele está vendendo, quer 15. 15 mil, me parece, isso aqui. É do Piazim, mano, não é o Piazim. Isso aqui é do Moya. Eu não consegui que era de uma professora. Isso aqui é um Porsche do Mauron, de La Libra, o maior empresário do ramo automobilístico de Renato Silva. É o cara, esse é o cara. Mauron de La Libra. Para a perna. Esse pietinho conheço, viu, Mauron? Esse é do Ponga, é o meu mesmo. A de 11 gomes da Silva. 79 a gasolina. Não, não é não. Temos aqui mais um Pusca. Temos aqui mais um Comodoro. Chevrolet. Tem ali... Carro da boca.